11 de setembro de 2022, nós estamos nas luas, domingo, nós estamos aqui na Aida, na Vila Carioca. Quem viu a Aida e quem está vendo a Aida, né? É quadra de areia, primeira quadra de areia pública da cidade de São Paulo, é vistas de skate, nós vamos propor agora uma área de cães, depois a gente fala disso, é iluminação em LED, é tanta coisa bonita, tanta coisa bacana, tá? Nós vamos mexer na quadra, vamos cobrir a quadra, tomou pão de emendas, Simone. Então, eu quero agradecer, porque assim, é fácil o pessoal às vezes falar, ele fala que é de verdade, mas será que é? Gente, eu ando com eles hoje, então eu posso falar com propriedade, eles são de verdade. Olha a nossa feirinha aqui atrás, que é verdade hoje, fora as outras coisas, agora a gente vai fazer um abaixo-assinado pedindo a área pet aqui, porque tem muito pet e a gente também gosta de pet. É isso aí pessoal, vocês que moram na região, vocês podem observar, uma área outrora abandonada, escura, os moradores tinham medo de frequentar, mas com o trabalho do vereador, com o trabalho, a militância da Simone, que é uma abnegada, nós estamos com o apoio do vereador, emenda parlamentar do vereador, revolucionando a Vila Carioca. Então, entendam, aqui é de verdade que nem o vereador sempre diz. A nossa diferença para os outros é que a gente é de verdade. Sim.